Olá pessoal, Carlos Rios, guia turista da Praia Grande e vamos falar mais uma vez de... Comida! E tem que ser, falando em comida, tem que procurar o chefe Carlos Rios. Que agora eu me sinto o chefe, gente. Já mexi um alho aqui, já fiz um prato em casa, já fiz dois pratos em casa. Um foi desafiado, o outro eu me empolguei e fui no canal dela se me ajudaram. Bom, gente, parceria incrível com a Luciana Ganassim, canal Bora Comer. Então, por favor, eu quero que você comente aí agora o que você acha dessa nossa parceria assim, de falar de comida, que é coisa que todo mundo gosta. Comenta aí o que você está achando. E a outra pergunta, você já está inscrito ou inscrito no canal Bora Comer? Comenta aí sem medo, não tem problema, tá? Se você não está inscrito até agora, cliquei no link e já estou inscrito e inscrito no canal da Luciana. Então, porque lá, gente, no canal dela, assim, o nosso canal tem um vídeo por mês, né, Luciana? Um vídeo por mês. Mas no canal dela agora tem muitos vídeos, agora toda semana tem um vídeo incrível. E ela está assim cada vez mais caprichando com muitas dicas. Vocês já viram aqui, né? Então, dela tem muito mais. E agora está fazendo até chefe, um monte de chefe aí, gente. Importante no canal dela. Então, quer conhecer alguns chefes, quer saber mais? Bora Comer. Na descrição tem o link. Aqui em cima tem o link. Tá? Em todos os lugares você vai encontrar este link no canal. Ou procura lá. Bora Comer. Sem R. É. Bora Comer. Tá bom? Bom, gente. O que é legal, a gente estava falando aqui agora um pouco da diversidade que tem trazido para o nosso canal de tipos de comida, né? Isso é bem, porque todas as comidas têm muitas variações. Mas aqui seria um diferente. Muito legal. E hoje vai ser o quê, Luciana? Então, Carlos, eu estava olhando na nossa playlist. No Bora Comer tem uma playlist, parceria com o Guia Turístico. No Guia Turístico tem uma playlist, parceria com o Bora Comer. Então, nos dois canais você vai achar todo o conteúdo que tem esse intercâmbio. Isso, a playlist é o seguinte, tem um link na descrição, eu vou colocar esse link, que é a minha playlist de todos os vídeos que a Luciana fez com o outro no nosso canal. E vice-versa no meu. Então, eu estava dando uma olhadinha, Carlos, e eu vi que eu não trouxe nenhuma vez ainda calabresa. 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 É bom, hein, gente? De várias formas, né? Então, o que eu pensei hoje? Eu pensei em fazer uma torta de calabresa com alguns ingredientes que combinam bem com a calabresa. Só que enquanto a nossa torta estiver no forno, aí vai ser o segredo. Então, gente, é o seguinte, esse vai ser o vídeo que eu mais manjo. Por quê? Porque você fez torta de massa de pastel. Eu fiz torta, gente. Eu fiz uma torta. Se você não viu o meu vídeo fazendo uma torta, eu fiz em casa. Incrível esse vídeo. Fez um sucesso maravilhoso. A torta ficou maravilhosa que eu mesmo, foi o meu primeiro prato, gente, de verdade que eu fiz, tá? Então, agora que eu domino, tá? Chef de cargos. Carlos, a gente vai começar com o nosso recheio. Por quê? Passando a pergunta antes. Pode. O que é esse negócio aqui, Madeira? É, eu peguei essa colher pra você poder fazer degustação, porque... Colherzinha do Carlos, gente. Eu tô pensando em escrever aqui, ó. Carlos Rios e dá de presente pra ele. Que legal. É um apoio pra não sujar o fogão, tá vendo? Show de bola, né? Lá em casa não precisa. Porque eu tenho uma cozinha, só come fora. Ó, peguei ele comendo fora essa semana, gente. Não, gente, no dia seguinte, a gente se encontrou e fui comer, desco do carro, roubaram a minha vaga no estacionamento. Quem dá seta primeiro tem direito à vaga, hein? Que legal, nos encontramos aí, ó, que legal. Foi muito legal, né? Foi, foi engraçado, né? Então, mas eu não preciso por quê? Você sabe que eu tenho uma espátula muito. Ah, é. Ele tem uma... Ela nunca quer ficar suja. Faz tudo. Ela nunca quer ficar suja. A gente fica lavando e tal. Faz tudo. A espátula dele faz tudo. É de um tudo que nem viria. Veja o meu vídeo que você não vai entender lá, quem não viu ainda. Pô, por que a gente precisa fazer o tempero primeiro? Porque a massa é uma coisa super rápida e ela vai fermento. Se a gente colocar ela agora, ela entra num processo de fermentação que não é legal. Não é uma massa que a gente precisa fermentar. Uma massa... Gente, a torta é de liquidificador, né? Esqueci de falar esse detalhe. Eu ia perguntar, então não é uma torta de pasta de pastel? Não, não, não. A gente vai ter um pouco mais de trabalho hoje, né? Bom, vamos começar então aqui, ó, descascando a calabresa. É, como é que faz? Porque lá em casa é muito difícil, né? Não, tem uma técnica que você usa na calabresa, ó. Você faz um corte... Pô, mas você rasgou ela não a fundo? Não, não precisa ir muito fundo, não nem muito raso, ó. Corta a pele dela, aí você vai vir e você vai puxar, ó. 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 Tá vendo? Fácil, né? Bom, tem duas maneiras de você fazer uma torta. Você pode cortar a calabresa no meio. Você falou o recheio da torta, né? É, o recheio. Tá. E fazer fatiadinha assim, ó. Que é o jeito que eu gosto. Eu não gosto de cubinho. Eu gosto de deixar ela com uma texturazinha que você sente que você tá comendo uma calabresa, ó. Tá? Você pode cortar aqui e fazer quadradinhos também. Ou deixar inteira. Em rodela. Eu gosto assim, ó. É livre, né? O seu gosto é esse. O meu gosto. Quando você for cozinhar pra Luciana pra convidar, ela já sabe, faça nesse franço aí. O meu gosto é meia lua. Posso falar uma pergunta? Pode. Você tem tantos equipamentos aí pra cozinhar. Não tem um que faz... Não tem, né? Podia ganhar de presente, né? Pro canal. Gordo gosta de manusear o alimento. Quem é gordinho gostosinho aí vai me entender. É que vocês me acompanham, né? Me acompanham nessa parte que eu não entendi nesse mundo da culinária já há muito tempo. Eu tenho preguiça de cozinhar, né? Não gosto. Não, mas... Porque eu quero facilitar tudo. Mas você vê a diferença, né? Eu tenho coisas que eu facilito no meu dia a dia, por exemplo. Eu tenho o meu temperinho do Bora Comer. Que é o tempero que eu já tenho alho, cebola e ervas finas. Mas você tem que fazer. Sim, mas você faz ele uma vez e ele tem um mês na geladeira. Entendeu? Rende. Rende e é super prático. Tem no meu canal. Tempero Bora Comer, eu chamo ele. Tempero Bora Comer, gente. Procura aí. Tempero Bora Comer. Você vai encontrar esse tempero que ela faz como é que é. É, show de bola. Agora, quando você tá fazendo uma comida que você quer curtir, que você vai receber um convidado, que você... Aí, meu, aí é gostoso curtir, entendeu? Eu gosto. Entendeu? Agora, quando é uma coisa assim pro dia a dia, eu gosto de ter uma coisinha mais idade. Quando você tá cozinhando você sozinha pra sua casa, pra você e pro... Pra o quê? Pro homem que tem que provar todas as comidas maravilhosas. E ele... Depende da comida. Tá, mas você fica aí tudo tranquilo mesmo, pensando na vida, pensando naquelas coisas, ou você vai ficar focado só ali no coisa mesmo? Que é uma terapia também, né? Olha, o que acontece aqui, você também precisa extrair e cortar o dedo, né? É, eu corto o dedo. Ainda mais as minhas facas. É, as facas ali, ó, afiando aqui, gente. Carlos, tudo depende do dia, do momento, do prato, entendeu? Do clima. Se tá bem, tá com pressa, com tudo, né? É, é. Que gente trova hoje. É, ó, pra você ter uma ideia, terça-feira agora, eu acordei, eu virei pro Fê e falei assim, Mô, vou fazer uma feijoada. Terça-feira? Terça-feira. Mas feijoada pra quarta. Não, não, fiz na terça mesmo. Nossa. Na verdade, eu comecei na segunda, cozinhando feijão, me salgando, né? Mas, eu falei pra ele na segunda, na verdade, né? Bom, eu quero fazer uma feijoada. Aí eu acordei na terça, já tava com as coisas de salgadas, comecei a cozinhar o feijão e eu fiz uma feijoada na terça-feira. E eu tava, fazia muito tempo que eu tava afim de comer feijoada, porque eu tenho comido umas feijoadas por aí, eu tenho sentido falta de um... De uma boa feijoada. Do gosto de feijoada, um gosto de feijoada, sabe? Que curioso agora. É, aquela feijoada que fica ali, curtindo, pegando sabor, borbulhando, sabe? Não uma feijoada comercial, uma feijoada caseira mesmo. Feijoada de saco de caixinha, né? Aí eu peguei e fiz, meu. Todos os pratos que você faz, você faz uma porção específica pra vocês dois, sabe? Nógico que não, né? Novo porteiro, a Jayce leva um monte de coisa embora. Essa feijoada, por exemplo, vai subir a serra, gente, tá indo pra minha mãe sábado. Aí. Congelei ela e tá indo pra minha mãe e pra minha irmã. Eu postei, eu postei no grupo da família e a minha mãe falou assim, no mínimo que você tem que fazer é me fazer um pouco dessa feijoada. Falei, tô levando, né? Você vai morar onde? Ela tá morando em Rio das Pedras, pertinho de Piracicaba. Aí. Grande Piracicaba, gente. Um grande abraço pra todos os que viram em Piracicaba. Pertinho de Piracicaba, né? Eu sou de São Paulo. Então, mas você tava... Rio das Pedras. É, Rio das Pedras? Rio das Pedras é pertinho de Piracicaba. 15 quilômetros. Gente, tem muita, mas muita gente de Piracicaba que eu acompanho no meu canal. Tem. Muita gente. Tem, o meu também. Quando eu tô ouvindo, eu tô pensando, pira, nossa, é muito legal. Pessoal pira, né? Muito legal. Então, eu vou dar um abraço pra Piracicaba também, hein? Você que tá assistindo esse vídeo e vai... Ou... Calma aí, eu vou falar. Tá ouvindo eu falar isso daí? Vai começar a mandar gente. Ah, manda um abraço pra... Rio das Pedras. Rio das Pedras. Rio das Pedras. Ah, manda um abraço pra Americana, pra Rio Claro. Tem muita gente de Rio Claro também. Aí tem muitas cidades que tem, né? É que agora eu lembrei porque era muito próximo e eu achava que era de Piracicaba. Então, mas sempre um abraço pra todo mundo aí, tá? Porque eu sempre tento falar o nome de todo mundo, de todas as cidades. Então, é o seguinte, comenta aí qual é a sua cidade. Paraibuna já vai entrar, né? Patrinho das Pedras. Não, eu tô falando de Paraibuna, vai entrar. Por que Paraibuna? Quem é de Paraibuna? Ai, Jesus. Rose Brunhara. A Rose é de Paraibuna? Não sabia. Ai, Rose, beijo! Eu não sabia aquela de Paraibuna. Ela comentou no último, na nossa live. Não, não repartiu. Ah, falando em live, gente. Pelo amor de Deus. Gente, eu tava cozinhando na live. Eu não tava vendo o vídeo. Como assim? Você, poxa. Esqueceu que eu tava cozinhando? Tá, de conta. Você não vai ficar uma cozinheira aqui pra poder ficar de boa. Bom, gente, teve uma live. A primeira live do canal dela. Não sei se vocês assistiram, se vocês acompanharam. Vou pegar um lixo aqui. Tá? Vai falando. É, no canal Bora Comer. Teve a primeira live. Foi um sucesso. Foi muito legal. Muito divertido. Foi. E aí, pô, teve sorteios. Uma live foi top demais. Se você não assistiu esse, assiste lá. Comenta lá pra gente, por favor. Foi muito legal. E aí, nas perguntas e tal, a Rose falou que ela era de Paraibuna. Eu já sabia, né? Mas ela comentou lá, inclusive, que ela era de Paraibuna. Então, como eu tava cozinhando, né, gente? Na live... Eu também tava muito cozinhando. Eu adoro. Eu vi um pouquinho, né? Eu vi um pouquinho dos comentários, mas eu não consegui ver tudo. Foi uma hora e meia de live, né, amigo? Foi uma hora e meia de live. Gente, muito legal. A Luciana vai sim conseguir colocar mais lives aí no canal dela. Então, vai lá que... Algumas vezes eu virei essa live pra me convidar, né? Quando eu tive essa daí. E aí, vocês vão comigo pra lá. Então, eu mando o WhatsApp, eu aviso todo mundo aí. Fica ligado aí, porque é muito legal. Então, bora lá no canal Bora Comer, que... Quando tiver live, pra você me convidar, tô junto, hein? E eu chamo vocês. Bom, vou fazer mais uma live logo, logo. Tô querendo fazer uma dos 4 mil. E a dos 5 mil que eu quero sortear a minha churrasqueira elétrica de enguti, hein? Então, ó, pessoal do meu canal, muitos que acompanham lá no canal dela, já tem muita gente. Mas você que não sabe, é logo que eu dou sorteio. Então, já se inscreve lá. Vai ser o sorteio. Vai ser ao vivo? Vai, lógico. Na live dos 5 mil inscritos do canal Bora Comer. Então, vamos acelerar pra chegar logo aí. E dá pra sortear uma churrasqueira elétrica. Mas, gente, não é churrasqueira elétrica, igual a minha que eu tenho lá em casa, que cabe um bife. Não, é aquela de embuti, de pedra, assim. É uma churrasqueira, assim, top demais, churrasqueira da moda. É americana, é uma churrasqueira de embuti, não sei o que lá. É um pão e era de embuti, pra pôr na pedra. É uma churrasqueira top demais. Então, gente, eu tenho, assim, eu tenho seis irmãos, sobrinhos, que eu acho que vai dar pra gente ter uma probabilidade muito grande de ganhar. Então, conta com a minha família aí, vocês querem ver lá e acompanhar essa live. Todo mundo participar aí, hein? Vocês viram, né, gente? Ó, deixa eu falar uma coisa. Já liguei o forno, tá pré-aquecido a 180 graus. É, 180 graus, né, a maioria que você faz ali. É, é um pouco médio, né, um pouco bom pra trabalhar, né? Ó, tô cortando aqui três dentes de alho e uma cebola pra deixar a nossa torta bem saborosa, tá? Não é porque a calabresa é uma calabresa defumada e ela já tem um tempero dentro que a gente não vai temperar, né, gente? Você já fez essa torta de uma vez? Muitas. Gente, ela não se é uma barata, ela vai fazer um vídeo novo. Não pensa que ela é assim, que nem eu, né, eu saio filmando e vamos que vamos. Ela fala testa, testa, viu, o Fernando só alegria, né? Não, mas tem coisa que eu faço de primeira. Mas, Manu, você grava de primeira? Gravo várias coisas. Várias. Ah, mas eu nossa aqui, elas me preocuparam, ela é fixa, deu certo. Ah, tô fazendo ainda pra ver se isso aí fica bom. Não, é assim, gente, deixa eu explicar. Ou é invenção, elas invenções, mano. É assim, tem coisas que por mais que você nunca tenha feito, você tem confiança, você conhece o processo, e você sabe que você vai fazer. Ah, é assim. Aí eu não preciso treinar. Gente, olha lá no canal dela, ela fez um... Um ancho com crosta. Um ancho com crosta, com grigante. Parmesão. Gente. Ficou maravilhoso. Aí eu coloquei na minha enquete pro pessoal escolher, pra eu fazer, e não escolheram. Não escolheram, verdade. Mas só foi bonzinho pra você, vai. Por quê? Não é mais difícil do que a torta? Ah, você dá um ponto numa carne, dá aquele ponto lá, não é fácil. Não, o meu não tem erro. Na em casa é só carvãozinho. Agora eu dou uma voltinha pra lá. Na em casa é só carvãozinho, minha mulher não gosta nada de curu, não. Ah, então, aí acabou. Ele quer pegar um ancho desse tamanho e fazer carvão, gente. Bom, vamos começar a preparar aqui o nosso recheio. Já ficou toda a calabresa, o alho, a cebola, e ela nem chorou, gente. Colocar um azeitinho aqui, vocês sabem que eu gasto de azeite, né, galera? Vocês viram que eu fiquei de longe, né, pra não chorar com essa cebola aqui, né? Pronto. Primeiro, o que que vai primeiro? Vamos lá. Você vai aprender alguma coisa. O alho. Claro que não. Tem que fritar o alho primeiro. A cebola, porque a cebola vai ficar bem branquinha, perde a cor. Ah, na segunda tentativa. Então ela vai colocar, quando chegar ao ponto que ela tá começando a perder a cor, foi transparente, já tá quase no pós. Isso. Tá vendo, gente? Lembrou, hein? Antes. Eu tava testando só a cor da cor da do alho. Enquanto a nossa cebolinha dá uma douradinha aqui, ó. Com certeza o alho e a cebola é o produto mais usado no Brasil, no mundo. Eu acho que é, viu? Também? Ah, é demais, né? Falando assim, não é? Ó, se tudo vai isso, né, meu? O tomate cereja, os grandões, eu vou cortar em quatro, tá vendo, ó? Gente, esse tomate cereja aqui, ele veio automaticar aqui. Ele veio do tamanho disso. Tá a coisa mais linda. Bonito mesmo, gente. Ó, vou cortar em quatro. Por que que eu tô usando tomate cereja? Primeiro, porque, gente, quem tiver achando tomate bom na feira, me conta aonde vocês estão achando, porque eu não tô achando. Então, primeiro, fui em três mercados, não achei tomate bom. Tudo tomate ruim. Tudo tomate pra molho. E não era o que eu queria. Aí eu achei esses tomatinhos cerejas lindos, maravilhosos. Eu falei, meu, vai ficar lindo na torta, vou levar o tomate cereja. Até porque, gente, o sabor dele é incrível, né? Você conhece o hot food ali, o J.R.? Conheço, aqui na Kennedy. Na Kennedy, lá no Tupi. Que faz aquelas comidas de domingo maravilhosas. Super dica, hein, gente? Eu tenho um vídeo naquela roçando um pouquinho desse... Já comprei lá também. Aliás, eles entregam em casa um monte de coisa. Eles são muito bons. Lá tem bastante coisa. Pode ir lá, na Tupi, no número 6.500, tá? Não, 5.000 e... Nossa, a cebolinha. É entre os 5.000 e os 6.000. É logo depois ali dos bancos lá do Santander, do Itaú. Isso. J.R. Olha isso aqui. Tá. Tá vendo? Às vezes o pessoal joga a cebola e já vai jogando tudo e não dá o tempo dela liberar tudo, entendeu? A comida fica gostosa, mas aí você come de alguém que faz um processo. Tem uns detalhes que ajudam bastante. Aí a gente fala, nossa, a comida do fulano é o mesmo ingrediente, mas é mais gostosa que a do ciclano. Por quê? Porque eu preparo... É igual bolo. Bolo, Luciana. Você gosta de fazer bolo? Eu tenho feito bolo, mas não é minha especialidade os dois. É, a minha mãe é boleira, né? E assim, aí o pessoal pede pra fazer bolo, né? Ai, passa pra minha receita, a minha mãe passa. Mas não fica igual. Não, não fica. É, não tem jeito. A minha irmã, que é a segunda boleira, minha mãe é confeiteira. Ela gosta, minha irmã pega tudo fácil, ela é muito criativa, né? Nem ela não consegue, né? Mas passa igualzinho, faz do lado, mas não tem jeito. Não fica igual. Nossa cebolinha tá pronta, vou colocar o nosso óleo. A hora que eu vou fazer um sorteio, eu dou um prato seu, Luciana. Uma quentinha sua. Que delícia, vamos fazer? Vamos fazer. Gente, olha o seguinte, gente. Mas tem que voltar na praia grande, gente. Como é que vai fazer? Sim, mas aí o que acontece? A gente faz sorteio, aí a comida que a pessoa combina. Ó, o bolo que está na praia grande, está o dia. Então, ela dá bem antecedência. Você prepara, não sei, o que você acha? É, tem que ser bem... Bom, gente, a gente vai elaborar um sorteio. Tem que ser bem organizado, gente. Porque eu estou naquela correria de cirurgia que eu vou passar aí pela frente. Não, mas é tranquilo. A gente vai organizar. Então, pediram, vai ter, então, um sorteio. A gente vai elaborar. De repente, vocês dão a dica qual o prato que vocês querem que ela já fez, né? Comida, como é que vai ser feita essa parte da logística, como é que vai ser esse sorteio. Mas vai ter, tá? Pediram tanto, né? Não, vamos fazer, vamos fazer. Está aqui a nossa cebola e nosso alho. Agora eu vou baixar o fogo. Gente, abaixa um pouco o fogo, porque a calabresa, ela já é defumada. Então, a gente não quer torrar ela. A gente quer dar só uma maciez nela, para ela ficar gostosa na torta. Mas não quer que ela fique dura na torta, tá? Então, ó. Vamos pôr a nossa calabresa aqui. Eu já estou um pouquinho mais tranquilo com esse prato aqui. É diferente dos outros. Como assim mais tranquilo? Vai mexendo, é que eu vou cortar a torta. Não, porque dá a sensação que tem bastante. Ai, gente, vê se é um alho. Os outros, eles ficam bem fraquinhos, bem pouquinho. E depois ele vai crescendo. Esse pedido aqui está grande. Olha quanto é aquela vez, né, gente? Vai mexendo. Olha, vocês estão filmando? Vocês estão olhando isso aqui, gente? Vai mexendo. Eu falei que eu ia com você para trabalhar hoje e eu vou, hein? Momento épico. Vai trabalhar. Chega. Vai ficar bom, porque teve meu toque aqui. Cara de pau, né, gente? Gente, vai mexendo. Olha, gente, vai mexendo. Isso, vai mexendo. Pode aumentar um pouquinho o fogo. Ai, esse tomado de cereja vai ficar demais com essa calabresa, gente. Ai, eu posso dar um beijo para uma amiga minha? Claro. Aqui no teu canal? É mesmo? É. Quem é? É a Ju, a Juliane Roncato, queria mandar um beijo para ela. No meu canal? Não. Ah, tem. Ela é, a Ju, a Ju, ela é uma cozinheira profissional também. É. Ela faz umas delícias maravilhosas lá em Campinas. Ah, é? É. E ela esteve essa semana no IPTV Campinas. Caramba. Foi, ela fez um arroz com suan. Gente, arroz com suan. Eu já liguei para ela, eu já peguei a receita e eu vou trazer para o canal. Então, quem não viu, né? Aqui a gente é... Bom, você vai mandar para ela o link, então, para ela assistir, né? Ou ela já acompanha a gente. Ela acompanha, claro. Do Gui Turístico? Também. Ah, é? Juliana, manda um mensagem aí, Juliana. Juliana, o que é? Roncato? Roncato. Roncato. Juliana, a Juliane. Juliane. Juliane Roncato. Ah, legal. A gente aqui é o TV Tribuna, né? Não é o IPTV Campinas. É, afiliada da Globo, né? Então, aqui, a tribuna lá é IPTV. É, então. Mas no Mimos Baiju, que é o canal dela, no Facebook, tem o link para assistir. Mimos Baiju. Mimos Baiju. 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 Delícia, Delícias e Mimos Baiju. Ela tem um canal? Não, ela tem um Facebook. Facebook só. É. Tem Instagram também? Tem também. Tem que divulgar, né? Não, ela tem. Legal. E é maravilhosa a comida dela, várias coisas. Tem um macarrão no meu canal que eu peguei dela. Que é o macarrão com tomate cereja, queijo assado. É maravilhoso. Posso ir aí? Pode vir aqui o seguinte, hein, gente? Mano tudo. E é muito legal, Carlos. Pode deixar. Agora eu quero assumir. Ó. Aí, deixa eu ver. Agora acabou, hein, gente? Você vai ver. Tá vendo? A gente não tá esturricando a calabresa, ó. A gente tá dando só uma leve fritadinha nela, tá? É, Ju, né? Ô, Ju, deixa o comentário aí pra gente saber quem é você, tá bom? Vai deixar, né, Ju? Acompanhar. A azeitona preta, gente, é algo que a gente tem que pôr com cuidado, tá? Antes de pôr uma azeitona preta, no alimento, eu sempre experimento. Ó, essa é a dica importante, hein? Experimenta a azeitona. Se ela tiver suave, você não precisa ter medo de colocar na comida. Mas se ela tiver aquela azeitona amarga, aquela azeitona forte, aí você vai gozando pra você não estragar o teu prato principal, ficar bom de azeitona, tá? Essa azeitona tá gostosa. E lava a azeitona sempre. Essa azeitona, ela tá bem gostosa, ela não tá forte. A azeitona preta, ou ela tá maravilhosa, ou ela tá péssima, né, gente? Tem meio termo a azeitona preta. Isso, ó. Cara, vou dar mexendo. Fogo baixo, tá vendo, ó? E eu não pico ela pra faca também muito, porque senão ela sai muita água. Viu, que vontade de fazer. Pra deixar ela maiorzinha. Você tá louco pra enfiar um pão aí, né? Aí sim, gente. Vocês estão pegando as dicas direitinho aí, ó? Ah, lembrando que a receita está na descrição desse vídeo. Lembrando que não é ao vivo, tá? Começa com a estreia e depois fica disponível o vídeo. O pessoal fica lá, tá ao vivo, mandando mensagem, mas não tá ao vivo. Tem que observar se é estreia ou é ao vivo. Beleza? Já deu o like aí, já? O like, né, gente? Bom, nossa calabresa tá pronta. O que que eu vou adicionar aqui agora, ó? Filhotinho de... Pimenta biquinho. Ah, pimenta biquinho. É, super suave. Essa aqui ainda que eu tô usando, ela tá muito docinha, tá uma delícia. Vou colocar nossa azeitoninha preta, que eu acho que combina... Eu amo essa combinação, Carlos. De? Azeitona preta, calabresa, pimenta biquinho e tomate. Amo demais essa combinação. Eu acho que fica muito gostoso. Tem que ver, porque eu não lembro de ser muito assim, não. Ó, vou desligar o fogo, tá? E o tomate, gente, acabou? Se ligou o fogo, a tempera tá pronto, aí é que a gente vai com o tomate. Pra não desmanchar ele todinho. Ah, tá frio. Gente, bora encontrar o chefe Carlos Rizzo aqui, que é o seguinte, hein? Ficou no barco. Ficou no barco. Ó, vamos colocar no tomate cereja. Já põe no oxigênio, Pedro. Pode pôr, gente, a panela tá desligada. Ela já tá azedada praticamente. Já tá azedada. Tá? A gente vai assar ele na torta, ó. Ele vai assar na torta. Caramba, mas que é bastante, né? É, bastante. Uma delícia esse tomatinho. Aprechei no recheio, pro senhor não reclamar que tem pouco. Viu? Ó. Gente, qual o nome do canal dela? Bora comer. Não, se você for comer, a gente vem pra comer. Ó. A gente vem pra prender, cozinhar. O que que bonita, hein? Soso. Não acabou, você não faz ideia o que vem por aqui ainda. Deito, né? Calabresa tem sal. Azeitonas pretas são salgadas, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com sal. Tem que pôr, mas tem que tomar cuidado. Vou pôr um pouquinho de salsinha. Eu acho que salsinha é vida. Cote, você não faz muita diferença a salsinha assim e salsinha sem ser assim? Então, claro que a fresca é fresca, né? O certo, o certo na verdade, ó, gente. O certo na verdade é que a gente esquece. Todo produto fresco, o certo, é você fazer isso aqui pra pôr na comida, ó. Fresco não, é... É seco. O certo, ó. O que? Ah, eu tenho. Sentiu? A diferença? Então, mas... Ó. Tá vendo? O certo é fazer isso. É que a gente acaba esquecendo de fazer. Ele harmoniza bem mais o sabor dele. Quando a gente dá aquela... Abre os poros, viu, gente dele? É, praticamente isso. É, tem uma... Então... Tá vendo? Você repara quantas dicas já foram passadas por aqui? Né? É... Às vezes você tá assistindo, né? É... E não precisa ficar com... Fica aí admirando essa beleza, mas não vê as dicas. Quantas dicas já deu aí? É, porque às vezes a pessoa fala assim... Ah, eu acho que o desidratado não tem sabor. É, realmente, ele perde mais o sabor. Naturalmente, mas... Mas quando você esfrega ele e você abre, vamos dizer assim, os poros dele, né? Você realça o sabor dele de novo. Legal. E o cheiro, né? É... Então, como nós estamos falando de calabresa, eu tô substituindo a... Pimenta branca... Pimenta calabresa. Deixa eu fazer sem você. Opa, vou fazer. Bom, gente, agora eu vou... Uma musiquinha pra vocês na caixinha de músicas da Luzia. Gente, é muito legal isso aqui. Olha só que bonitinho, gente. Vira pra cá, ó. A gente pode jogar um azeitinho. Joga aqui o... A parada... O produto. E aí você morre, gente, ó. É só tocar a musiquinha aqui que você vai morrendo. Ó. Muito legal, gente. Pronto. Parece que já foi, não é isso? Acabou aí em cima? É. Se saiu aí em cima, já foi. E aqui, ó. Ai, gente. Que legal. Que legal. Agora, quem não gosta... Essa parte eu gosto de fazer. Essa parte eu gosto de fazer. Uma delícia, né? Agora, quem não gosta... Gosta da pimenta, gente? Não precisa pôr, tá? Aqui todo mundo gosta, né? Paulinho, ó. Pimenta da cabreta, né? Ah, eu coloquei no meio, eu lembro. Que eu coloquei na minha torta. Que ficou outra parte maravilhosa. Ó. Vou colocar um pouquinho. Não é muito. Tá? Dá pra colocar esse aqui. Esse restinho aqui eu não vou pôr na borda, não. Tá vendo? É. Essa é uma pimenta, gente. Que... Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. É melhor... Menos... Gente, na cozinha tem uma frase. Meu chefe sempre fala lá na escola. Menos é mais. Segunda bastante várias coisas aqui. Também é muito importante. Porque o sal, a pimenta, tudo que você consegue acertar. Agora, tirar você não consegue. Só pra agradar todos. Vou pôr mais uma pitadinha de sal. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a massa. Pra poder fazer... Colocar esse recheio aqui. Bom, pessoal. Você dá produção aí, o pau. Eu tive um tempinho pra arrumar algumas coisas aí. E eu fiquei muito chateado que não filmou o trabalho que eu tive pra cortar esse queijo. Então... Mas tá agora perdoado, viu, o pau? Tu é mentiroso. Bora lá. Vamos fazer essa massa. Massa 3, 2, 2, 1. 3, 2, 2, 1. 3, 2, 2, 1. Por que eu falo 3, 2, 2, 1? Nós vamos usar... 3 ovos. Anota aí, gente. Gente, 3 ovos. 1. 2. O que foi? 3. O que você tá me tirando? Você tá te fazendo... Eu vou falar assim, porque sabe que eu manjo. Eu quero entender. Por que você não abriu direto lá? Porque se vier um estragado, você perde toda a massa, menino. É até com um ter um estragado. Claro que é, ainda mais hoje em dia. Então, gente, ó, tá vendo? Você que é como eu... Eu quero ver uma dona de casa que nunca abriu um ovo estragado aí. Escreve aí nos comentários. Quem foi a sortuta? Tá, agora você faria isso como ela fez, ó. 1, 2... Se tivesse um pintinho, né? Ai, pelo amor de Deus, eu morria. Gente, eu já brinquei com ela essa aí. Ela falou que ela ficaria... Você já viu, né? Falando que foi feita que fritou o pintinho mesmo. Ai, que horror. Ó, 3, 2, 2, 1, lembra? Então, foram 3 ovos. 2 xícaras de leite. 1 xícara de óleo. Oi? Ou azeite. Oi? Uma. Uma xícara? Uma. Meu Deus. Você pode pôr meia de azeite e mais umas duas colheres de manteiga. Você pode dar uma... Mas a gordura tem que ser 3. Tá, é... Ser uma. Uma. Gente, eu pergunto, tem que ser azeite? Não, pode ser manteiga. Pode ser óleo normal. Óleo normal? Gente, eu nunca vi usar tanto óleo numa comida diretamente assim, não vai ver? Pode pôr óleo também. Eu põe azeite, porque eu acho que o azeite é mais gostoso, mas você pode pôr óleo. O azeite iria mais... É só dava, né? Menos agressivo do que eu. É. Tá bom. A nota aqui em frente tá ficando legal, né? Então, na verdade, aqui a gente já colocou 3, 2, 1. Tá faltando o segundo 2, né? 3, 2, 1. Faltou o outro 2. Então tá 3, 2... E agora? Daqui a pouco. Calma. Daqui a pouco. Tá? Isso aí é o quê? Que é o fermento, que é a última coisa que vai. Só tô abrindo, porque eu não tinha. Na casa eu tive que comprar. Já tinha acabado o meu. Gente, os líquidos já estão aqui, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Uma pitadinha de sal. Ó. Uma colherzinha de café mais ou menos, tá bom? Luciana. Oi. Você precisa fazer essa o calcão direito. É, mas é mais ou menos isso. Não, se fosse uma pitadinha, você colocou 3 pitadonas? Sim, mas essas 3 pitadas dá uma colherzinha de café. Não é por mim. Gente, eu sou homem é literal, né? Sabe o que é, né? Não cozinha, gente. Não cozinha. A mulherada sabe, já entendeu o que eu quis dizer. Não entenderam, gente? Escreve ali nos comentários, se vocês não entenderam o que é uma pitadinha de sal. Ah, é caro. Você não sabe de nada. Pode falar. Pode falar. Não sei mesmo. Vamos lá. Então o que a gente vai fazer aqui, ó. Tá, então aqui foram os... Fomos 3 ovos. Foram 2 xícaras de leite. 1 xícara de azeite. E 1 colher de sopa. Tem uma colher de café de sal. Uma pitadinha de sal. Aí a gente vai bater isso aqui, ó. Tá. Muito bem. Agora vem o segundo ingrediente, o outro ingrediente que é a noz. 3, 2, 2, 1. Lembra? O que que é esse 2? 2 xícaras de trigo. Então primeiro a gente bate toda a parte líquida, tá? E agora a gente vai vim com 2 xícaras de trigo. Vamos lá. Por que você não fez tudo junto? Porque você não consegue bater, vira uma maçaroca isso daí. Você precisa homogenizar primeiro a parte líquida. É assim que se faz, é assim que sempre se fez, é assim que eu faço. Entendeu? Tá, eu tô perguntando se um dia eu for fazer um negócio desse. Assim como você nunca fez, tá aqui olhando pra vender, tem que aprender a misturar um momento que não é o certo. E tem uma nova técnica. Porque a gente, eu sou preguiçoso, tem que jogar tudo blam, vai dar ruim. Não, lógico, não pode. E veja bem, se eu jogar tudo aqui, eu posso jogar a farinha toda aqui, só que ela vai grudar aqui na lateral. Aí eu vou ter que ficar com o pão duro tirando toda a farinha que tá na lateral. Se você ligar o liquidificador, no mais baixo, abrir e pôndo a farinha no meio, ó. Ela não grudou, tá bem? É só uma técnica. Então se você tá fazendo suas tortas, seus batimentos no liquidificador, ele tá ficando aquela meareca na parede do... Coisa pelo quanto é disso, hein, gente? Sabe aquela melequinha que você tem que ficar tirando com o pão duro? Se você faz assim, você não precisa. Gente, vai cozinhar, dá trabalho demais, hein? Não é nada, é uma delícia. Não, o pão duro não é uma delícia pra você, não vai estar atrapado. Ele faz muito bom, né? É! Olha lá. Não precisa deixar duas horas batendo aí. Misturou bem, mexeu bem, homogenezou bem, já tá ótimo. Agora o que a gente vai fazer? Por último, colocar uma colher de sopa de fermento, que é essa tampinha aqui cheia. E aí, tá? O mesmo processo, ó, liga. E vai. Sumiu! Tá vendo? Sumiu! Tá ótimo. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa untar essa forma. Ah, gente, agora é legal, hein? Dá licença. Quem viu o meu vídeo, eu fazendo, eu untando a minha cabeça lá em casa, vai ver que eu gastei quase meio, ó, gastei muito azeite, porque a minha colher tava notícia. Agora, gente, tem isso aqui, ó, que é mágico. Ah, deixa eu mostrar o outro que eu tenho também aqui, né? Um spray culinário antiaderente. Eu não tinha isso aí. Ó, ó. É, ó. Oxi, ele tá com óleo dentro? Ó, lógico. Ele já vem com azeite dentro, ó. Ó, ó. Ó. Então, se você não gosta de usar o... O bairro aqui, ó, o bairro aqui, ó, o veneno pra matar esses insetos, ó, 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 ó. Tem isso aqui que é incrível, ó. Olha isso. Aí quando acabar, você... Você joga o óleo aqui dentro, e ele já vira o pincelzinho, já sai untando. Eu terei condizado muito tempo e muito óleo. Mas, ó, a parte da vez que vocês veem, quem não viu isso aqui... Vai. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que ele tava mostrando um... Um inseticida, mas não é. Ele é um spray. Olha que pouco. Que cheiro de coco. Que serve pra poder untar também. Um pouquinho. Mas tem cheiro de coco, sim. Mas não tem sabor. Não tem sabor. Tá bom? Mais uma... Assim, além das dicas que ela dá de como fazer, de como ajustar, Ela traz alguns produtos, algumas ferramentas que vão te ajudar a agilizar, melhorar, agilizar. Então, você tem que procurar, gente. Seja só o que existe. Vamos virar e contar, tá? Seja só o que existe. Eu vou criar um produto pra fazer essa parte aí. Vou criar algum item aqui pra fazer essa parte dessa fazenda. Tem que ficar batendo. Ó, imagina assim um spray. Né? Imagina um spray de achar a farinha, então. Não é? Ó, rola. Agora vamos montar a nossa torta. Aquela torta que eu fiz, Chico, que tem que colocar... Ah, não. Não tinha que colocar essa farinha. Não. Só o azeite. Ah, então eu fiz certo. Agora o que a gente vai fazer, ó? Tá aqui nossa torta, certo? Nossa massa. É. Eu não sei, eu sabia que era diferente esse prato. Ó como ela tá fermentando. Ó, ó, tá uma essa travessa. Olha, ó. Tá vendo? Tem que ser rápido. Tá. Então o que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai jogar um pouquinho dessa massa aqui embaixo. Nossa, sabe o que que foi parecendo isso daí? Uma coisa que eu gosto demais. O que é? Paqueca? Não, é doce. Doce? Doce. Doce de maracujá. Nossa, parece mesmo. Gente, eu gosto demais de maracujá, gente. Maracujá e mousse de limão. Deixa eu pegar aqui. Nossa, é demais. Tá com uma cara incrível parecida. Não tem que... Assim, não. Pronto. Agora vai pra parte que vai... Agora eu vou trazer uma espumadeira porque eu não quero pegar aquele líquido lá embaixo. Sei, tá? Tá? Agora a gente vai começar a colocar o recheio, ó. Meu Deus. Que cheiro é esse, hein, Luciana? Gostoso, né? Meu Deus. Essa torta é muito gostosa mesmo. Você pode fazer essa mesma massa com frango com catupiry, com sardinha, com atum, com carne moída, mas eu vou confessar que os meus dois recheios prediletos pra essa torta é frango com catupiry e calabresa com tomate. Vamos lá, enquete, pessoal. Por favor, comenta aí. Qual é o seu ingrediente predileto pra fazer torta de liquidificador? Essa que chama, né? Torta de liquidificador. Torta de liquidificador. Qual é o seu ingrediente predileto? Pro recheio. Tá, pra recheio. E a segunda pergunta agora. Respondeu? Agora responde de seguida. Você já fez de calabresa? Como é que você fez? Se você não fez, comenta aí. Quero fazer. E a dona Maria José e o seu anodal... Fazem tudo, gente. Gente, a dona Maria José e o seu anodal são demais. Fazem tudo e mandam foto, mandam vídeo. Só tá faltando vir pra Praia Grande passear, descansar um pouquinho. E me convidar, né? É que aqui é ruim de cozinhar, né? A gente combinou o café da tarde já, quando ela estiver aqui. É mesmo? Olha aí. Ó, o queijo eu não coloquei aquela hora, porque eu não queria que ele derretesse no recheio. E esse queijo é o queijo? É o mussarela normal. É o mussarela normal. Eu comprei ele em quadradinho, em pedaço, pra eu poder... Escolher o tamanho que você quer cortar. É. Do que colocar o... Eu não gosto de colocar fatia. Eu acho que é legal assim. Tá? Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai vir com a segunda parte da torta e a gente vai descer ela aqui, ó. Aí você vai falar assim pra mim, ah, mas não cobriu a torta toda, né? Eu tava pensando, mas eu lembro de uma coisa. O quê? É, não cresceu, né? Além dele não crescer, se você cobre... Tem gente que cobre ela toda, tá? Eu não gosto de cobrir. Quem gosta? Porque eu acho que ela fica linda, com o aparecendo do que é. Entendeu? Eu gosto de ver o recheio subindo sobre a massa. A parte de baixo cresce e empurra o recheio pra cima. Ó, e aí você pode jogar um parmesãozinho por cima. Pra depois a gente dar aquela... Esse parmesão é ralado na office? Ah, eu ralo, eu compro só peça e ralo. Tá vendo, ó? Deixa eu arrumar. Você rala bem raladinho, né? Eu passo no processador. Ah, eu gosto de falar disso. Aqui nos cantinhos eu gosto de passar a massa inteira pra fazer as borginhas, tá vendo? Mas aqui no meio eu não ligo, não. Bom, como eu falei que eu ia fazer o creme de queijo, vamos ao creme de queijo. Ó, eu vou fazer uma basezinha de roux aqui, pra dar uma cremosidade maior, tá? Pouquinho de manteiga, meia colher aqui de sopa e mais ou menos também meia colher de farinha de trigo. Tá? Tá aqui, ó. Vamos fazer uma basezinha. Essa base chama roux, tá? Isso aqui vai deixar o nosso creme de queijo mais cremoso ainda. Só que, gente, você tem que deixar dar uma cozinhadinha aqui na farinha, tá, ó? Pode dar uma cozinhadinha na farinha, ó. Deixa cozinhar um pouquinho, tá? Tá vendo, ó? Esse é o roux. Esse é o roux. Farinha com... Farinha com manteiga. A hora que ele dá essa borbulhada aqui, ó, ele tá pronto, ó. Tá vendo? Aqui que a gente vai fazer. Eu vou trazer aqui, ó, creme de leite fresco. Uma xícara de creme de leite fresco. Uma tigela, não uma xícara. Mas ele tem equivalente a uma xícara. E agora mexer, tá, gente? Mexer, mexer, mexer. É homogêneo. Isso. Pode mexer, ó. Mexeu, homogêneos ou tudo, você vai trazer os queijos. Eu tenho aqui um pouquinho de golda e um pouquinho de gorgonzola. Aproximadamente quantos gramas? 200 gramas de golda e 50 gramas de gorgonzola. Ótimo. Que queijo que você pode pôr aqui, Carlos? Qualquer um que derreta. O que você tiver na geladeira que derreta, você pode pôr. Só que agora é isso aqui, ó. Mexer. Até derreter. E deixar até derreter. Então vamos lá. Essa parte é uma, gente. Ó, enquanto isso, mão na morada no forno. Ó nossa torta. Que cheira aqui. Ela ficou 30 minutos no forno. Aqui. Uou! Show, hein? Que beleza! Beleza! Olha isso! Ó, o Fernando só começou aí, o Anágio, ó. Vamos lá, ó. Ó, tá bem assadinha. Eu gosto de assadeira de vidro, gente, por causa disso, ó. Dá pra ver. A gente consegue enxergar. Beleza! E olha o que que aquele parmesão fez, ó. Ó. Pensa de como que tá essa torta, gente. Como é que tá aí, Carlos? Deixa eu ver. Tá uma delícia, ó. Ainda tem queijo inteiro aqui, tá vendo que tem queijo? Tem um pouquinho ainda aí. Tá bom, pode. Tem que virar. Liso, liso, liso. Eu vou até pôr mais duas saltinhas de queijo aqui ainda, viu? Eu acho que é mais dente. É só um pouquinho mais cremoso. Tô pondo aqui, ó, queijo prato, tá? Falei que é de queijo? Ó. Queijo prato é um queijo que derrete legal também. Tá bonito, não tá? Incrível. O cheiro do gorgonzola é uma coisa, né? É. E você viu, o gorgonzola é bem pouquinho, né? É, pra dar uma chance, ó, né? É. Quando ele esfriar um pouquinho, ele vai engrossar um pouquinho mais, ó. Aham. Tá? Mas tá vendo que ele desce mais grossinho, ó? É isso que a gente quer, ó. Ah, chegou a melhor hora. A hora de comer. Bora comer, gente. Bora comer? E tirar a máscara. E tirar a máscara e dou passinho pro lado. Muito bom, gente. Então vamos lá agora provar esta coisa linda. Só do jeito que foi feito, com o que foi feito, você vai perceber que é maravilhoso. Mas, né? Olha aqui. Com o queijinho, esse molho de queijos. Gente, tô salivando. Eu falo aqui, quando a gente respira fundo, é porque a gente gostou de verdade. E ele respirou fundo. Caramba. Tá gostosa. Tá gostosa. Os ingredientes, gente. Combina, né? Que demais. Um pedacinho. Mas assim, gente, o que que é isso? Que torta é essa? Hummm. Hummm. Mais um prato incrível. Parabéns, Luciana. Um prato maravilhoso, com várias dicas. Várias dicas. Então é isso, gente. Luciana, mais uma vez, muito obrigado por uma parceria incrível desses dois canais aí, que tem feito muitas delícias pra nós todos, né? Então, aquela dica, né? Faça o seu jeitinho, com seus produtos, seus ingredientes. Faça. E aí, manda pra nós, manda pra Luciana, manda pra mim, de alguma forma, pra gente compartilhar e se alegrar muito, né, Luciana? Que a alegria é muito grande de fazer cozinhar negócio pra gente comer e quem cria um trabalho desse, gosta de ver as pessoas reproduzindo. É. Dá um salve pra galera aí. Eu acho que a maior satisfação de quem cozinha, do cozinheiro, é ver um prato vazio e o pessoal falando assim, ah, eu fiz a tua receita. Gente, isso não tem igual. E é isso que tem dado bastante alegria pra mim no canal e é por isso que eu tenho tido cada vez mais vontade de trazer coisas pra vocês. porque eu tenho visto isso. O pessoal tem comentado e tem curtido. Tem curtido. Gente, beijo, até o próximo vídeo. Tô amando. É um mês, né? Um beijinho no canal dele e toda sexta no meu, hein, galera? Bora comer, gente. Então, é isso. Obrigado mais uma vez. Lembre-se de dar o like, é importantíssimo aqui nos vídeos dela. Deixar o seu comentário e compartilhar. Porque falar pra vocês fazerem já pediu. Então, valeu, gente. Até o próximo vídeo, hein? Delícia. Tchaleu. Tchaleu. Tchaleu.